Rebel Lion, definitivamente a número 1 em música Sequência Indominável B.J. Alexandre, Alexandre, o número 1 do Marengal B.J. Alexandre, o número 1 do Marengal Rebel Lion, Rebel Lion, o canto que te toca, reggae de qualidade Sequência Indominável Rebel Lion, Rebel Lion Número 1 em pedras e ponto final Do the things you know, you sure C.I. Alexandre, o canto que te toca, reggae de qualidade Número 1 em pedras e ponto final B.J. Alexandre, Alexandre, o número 1 do Marengal B.J. Alexandre, o número 1 do Marengal B.J. Alexandre, o número 1 do Marengal B.J. Alexandre, o número 1 do Marengal Está curtindo Rebelarion